Pararara! Esse jogo promete, já está acontecendo 5 gols Nesse jogo, só no primeiro tempo 3 para o Cobreloa 3 gols do Passarinho Brocador 2 gols do Master City Fabrício e Silvio Show do esporte de volta Comando Do diretor responsável Da Rede Globo Mário Vasconcelos Que vós aniversário terça-feira E diretora de jornalismo da Rede Globo Isabela Marias Estão comandando o show do esporte Comando do diretor responsável da Rede Globo Mário Vasconcelos, diretora de jornalismo da Rede Globo Isabela Marias Gago faz o lançamento Faz o desencato de cigarrete Cortou Silvio contra Guilherme Corrêa O Guilherme Corrêa Epa! Epa! O Guilherme Corrêa Está dizendo Ih, meu Deus Acabou Ih, tomou o cartão amarelo O Guilherme Corrêa Fez a falta em cima do Silvio Acabou se desesperando E fez a falta E o Guilherme Corrêa Acaba de levar o cartão amarelo Renato Marzano Está reclamando Está reclamando O Guilherme Corrêa Tomou o cartão amarelo Não gostou Os jogadores do Cobrelo Não gostaram também da falta O juiz marcou A falta do Guilherme Corrêa em cima do Silvio O Guilherme Corrêa sofre o cartão amarelo O Silvio Está machucado Vamos ver o que vai acontecer aí, gente Daqui a pouco o bicho pega Daqui a pouco é Roma e Porto Vai ser aqui o jogo daqueles Tão emocionante quanto esse Esse já está sendo emocionante Afinal vai ser tão emocionante Quanto a decisão do terceiro lugar Vai ser Briga de cachorro grande Vamos lá, gente O Silvio O Silvio O jogo está paralisado, gente Vamos fazer o seguinte Enquanto o jogo está paralisado Vamos ver se o Silvio vai voltar O jogo está parado, gente Vamos fazer o seguinte, gente Vamos para o break E depois do break Voltamos com a continuidade Do show de artistas Aqui na internet Voltamos depois do break